Nesta portaleza, para a palha escolhe o pai Nestas noites de folhina, com o Santo António a dançar Tu nascer até ser dia, bairro dos anjos, para ir-te ser feliz A dançar-te um castelo e beijar-nos Bairro dos anjos e depois bem a brocha, para o Santo Rilis Eu canto a dança, mando aos foguetes, para apanhar as canas Bairro dos anjos e depois bem a brocha A benção da água pé, é isso, marido? É, 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 é o nome do pai, do filho, do Espírito Santo Água pé A nossa Ó, espera aí por a primeira, dama Olha a dama, a dama primeira Ela, ela, para baixo É, 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 é minha, é minha, eu não vejo, eu não vejo A benção da água pé É, é boa A benção da água pé Também até as saccissão Tá, é, 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 é É, 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 é Mas não estás continuando, disse-me isto, minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Mas não estás continuando, disse-me isto, minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Mas não é cheio, pode ser raso. Música Pesca que nada, vou beijar a boca, pela mulher atada, madrugada, ficando louca. Pesca que nada, vou matar o iPhone. Mas ninguém se mete, não é 37 pra cada homem. Mas ninguém se mete, não é 37 pra cada homem. Mas ninguém se mete, não é 37. Sete mulheres, não é que é ruim pra cada homem. Música É o teu sonho Música 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 Eu sofri, sofri, sofri como é que eu, mas hoje estamos juntos, juntos ou treme. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol, me deixe de ouvir. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol, me deixe de ouvir. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol, me deixe. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol. E para toda a tristeza, só nos amarrar, cantam todas as pontas da vida, se eu pegar o sol. Ah, tu pensa em quem tem Neste três noites, na hora, vai lá e vem lidar com isso Ah, tu pensa em que faz as mãos Ah, tu pensa em que faz as mãos É costa, encosta, cruzando com cruzão É triste, não é ser uma honra, mas vai lá Ah, tu pensa em que faz as mãos Ah, tu pensa em que faz as mãos É costa, encosta, cruzando com cruzão É sincero que eu estou lá Ah, tu pensa em que faz as mãos Ah, tu pensa em que faz as mãos É costa, encosta, cruzando com cruzão Neste três noites, na hora, vai lá e vem lidar com cruzão Ah, tu pensa em que faz as mãos Ah, tu pensa em que faz as mãos Ah, tu pensa em que faz as mãos É costa, encosta, cruzando com cruzão Neste três noites, na hora, vai lá e vem lidar com cruzão Ah, tu pensa em que faz as mãos Ah, tu pensa em que faz as mãos Ah, tu pensa em que faz as mãos É costa, encosta, cruzando com cruzão Neste três noites, na hora, vai lá e vem lidar com cruzão Ah, tu fica em que faz as mãos Ah, tu tema em que faz as mãos Ah, tu pensa em que faz as mãos É costa, encosta, cruzando com cruzão E vai de fé, e vai de fé E vai de fé, e vai de fé E vou lá em frente, a mãe deuses não capitаемão E vou lá em frente, e vou lá em frente A mãe, ela me levanta a mão E vou lá em frente, e vou lá em frente A mãe deuses não capitão E vou lá em frente, e vou lá em frente E vou lá em frente E eu pergunto que você começou nesse lugar E eu não percebo que a mãe deuses não te lembra Vem comigo, manda a tristeza e fora Jogue a paixão pra fora, minha Deus a solitão Vem comigo, manda a tristeza e fora Jogue a paixão pra fora, minha Deus a solitão Alô, cadê o outro? É baro, é baro, é baro, é baro, é baro Alô, cadê o outro? É baro, é baro, é baro, é baro Alô, cadê o outro? Eu vou afuê, eu vou afuê Alô, cadê o outro? Eu vou afuê, eu vou afuê Eu vou afuê, eu vou afuê Alô, cadê o outro? Alô, cadê o outro? Se dá mimeão pra fora, minha Deus a solitão Eu vou afuê, eu vou afuê É baro, cadê o outro? Grado! Obrigado.